Olá, meu nome é Ana Carolina de Moura Delfim Maciel e eu presido a Cátedra Sérgio Vieira de Mello da Unicamp. Eu venho aqui convidar todos e todas para participar do Fórum Permanente Refúgio e Migrações e Desafios Contemporâneos que eu estou coordenando em parceria com a professora Isadora Lins França do IFCH. O tema que norteia o nosso Fórum é o deslocamento forçado no limiar desse complexo século XXI e também o papel das universidades em termos de políticas de ingresso para refugiados, políticas de permanência, ações de incentivo à pesquisa e também ações visando uma qualificação no debate público sobre esse tema. Na jornada que vai acontecer no dia 11 de novembro, a partir das 9h30, nós convidamos representantes de outras cátedras, Sérgio Vieira de Mello e outras universidades brasileiras, nós convidamos representantes de refugiados, nós convidamos representantes da Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, nós convidamos professores e pesquisadores especialistas nesse tema e também representantes do setor público e da sociedade civil que trabalham tanto com refugiados como com imigrantes. Então, o nosso Fórum acontece, conforme eu mencionei, no dia 11 de novembro, a partir das 9h30 da manhã. Basta realizar a inscrição. Se vocês quiserem mais informações, é só acessar o site dos Fóruns Permanentes da Unicamp. Esperamos vocês lá. Um abraço.